Esta celebração é muito importante para o município da Batalha. Hoje a Batalha é sempre Portugal, especialmente Portugal. E é especialmente Portugal porque celebra 100 anos da Liga dos Combatentes. Não é apenas a celebração anual do 9 de Abril e, portanto, da Grande Guerra e do Soldado Desconhecido e da Hipopeia de la Alice. Este ano é o centenário da Liga dos Combatentes que representa toda uma gesta, representa toda uma história. E Portugal converge aqui na Batalha. Converge em particular aqui neste Centro Espiritual, que é também um centro de inspiração da história da nossa Pátria. Por isso, felicito a Batalha por ser anfitriã uma vez mais e de modo especial este ano. E represento todos os portugueses nessa salvação. Ou seja, represento em Portugal.